Talento em Foco E com a luz das mágoas, toda para mim E chora no meu corpo, eu juro que não vai embora Não vai embora, porque gosta de mim Não sei se a santa que fica, se ela vai embora Seu esposo e empresário, Luzilene, sua filha, representatista Cadê ele? Tudo bom e todo mundo jovem? Aí a pequenininha aqui, tudo bom? Aí a pequenininha, a cantora Já cantou, não vai cantar não? Não vai cantar um aí não? Irmão, não vou estragar o que é bom não É isso aí É o meu sertão toda quinta-feira Obrigado! Que linda! Talento em Foco Do Brasil para o mundo Apoio Movelaria Cordeiro Móveis Apoio Movelaria Cordeiro Móveis Apoio Movelaria Cordeiro Móveis